Vamos falar sobre o caso do Palmeiras, o time que existe uma conspiração para não deixar o Palmeiras de ganhar o Campeonato Brasileiro, foram realmente informações chocantes que vieram, existem, eu quero ouvir exatamente o que ele disse, porque o Palmeiras não ganha nada. Não, na Sonora não, só diz exatamente o que ele disse. Não, 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 a gente tem, o Neymar foi o seguinte, a gente sabe que a arbitragem do jogo do Palmeiras atrás de Paraná foi horrível, claro. Assim como 95% de qualquer arbitragem no Brasil. Obviamente o Zé Ivaldo era para ter sido expulso no lance do pênalti contra o Hendrik, que foi uma agressão. Foi um absurdo. É óbvio que teria que ser expulso, só que aí o nosso querido auxiliar do Abel Ferreira, porque assim, tem uma coisa também, né? O Abel, ele não gosta de perder, ok? O Abel também não gosta de perder. Mas ele não gosta de perder para a CBF. É muito mais fácil você falar essas coisas que o cara falou do que justificar como é que nos últimos três jogos você só fez um ponto, né? Esse é um ponto, né? Importante aí que a gente tem que... Foram roubados, teve erro. Roubado e tal. Só que aí o cara deu uma declaração... João Martins, né? João Martins desencadeou uma sequência de coisas, né? Porque ele falou uma coisa, aí a CBF respondeu com uma nota que eu considero bem ruim, tá? E eu vou ler a nota da CBF aqui. E aí o Palmeiras respondeu, e eu acho que a resposta do Palmeiras, ela foi boa. Porque assim, se a CBF tivesse feito uma boa nota na resposta dela, a do Palmeiras não seria tão boa. Só que a CBF deu todas as ferramentas para o Palmeiras fazer o que ele fez. E o Palmeiras está na posição dele se defender como instituição. E isso diminuiu o impacto do que o João Martins falou, que foi muito... Vamos lá, estamos aí as imagens? Olha, põe na tela, amigo. Então vamos no storytelling aqui, né? Primeiro jogo, aconteceu o jogo. Aconteceu o jogo. Beleza, 2x2. 2x2. Não teve expulsão para o Palmeiras, teve... Ou melhor, não teve expulsão no Atlético, teve expulsão no Palmeiras, ele reclama disso também. Isso. Não da expulsão no pênalti, mas do amarelo o cara toma antes do... Exatamente. Vou reclamar de amarelo também. Não, mas vai lá. Vai. Declarações. Bota na tela aí pra gente. Bota, bota. Ai, droga. Põe na tela aí, meu filho. Dá trabalho. ...da Comissão Técnica, ainda bem que eu sou hoje eu aqui, porque mais uma vez, e estamos na décima terceira jornada, nós entendemos que o futebol brasileiro, passam a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganharem. Para aí, para aí, para aí. Para aí, 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 já começamos muito mal. Mas vai piorar muito. Então, assim, é... Cara, tipo assim, vamos lá. O Palmeiras é um puta de um time, é o maior projeto de futebol do Brasil atual, sem dúvida. E é um time extremamente campeão, ganhou todos os últimos anos, dividindo aí os títulos com o Flamengo. Então, assim, ganhou dois Libertadores, ganhou dois campeões brasileiros, ganhou a Copa do Brasil, sei lá quantos paulistas. Então, assim, é... E aí, assim, a imagem que é um futebol muito competitivo, porque... Mas, é... Que eles tentam impedir os melhores de ganhar sempre, tipo... Quando isso aconteceu no futebol brasileiro, para começar? Aponte-me. Quando foram impedidos o melhor de ganhar? Dois mil e cinco. Oitenta e um. Porra, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Oitenta e um. Calma aí, cara. Dois mil e cinco. Dois mil e cinco. Oitenta e sete. Dois mil e dois. Oitenta e um. Quando foi impedido? Vamos começar. Vamos pegar os anos aí, vamos pegar os clubes. Beleza. Temos dez clubes e, em dez anos, os melhores... Mostra para mim, para começar. Porque fica uma informação tirada de conveniência. É conveniente eu falar isso aqui agora. Não, pois é. Ninguém está dizendo que o Palmeiras, hoje, não é o melhor time da América do Sul. Porque é. É o time a ser batido. Ninguém está dizendo que não é. Não é o atual campeão brasileiro? Exato. O Palmeiras é um time excelente. Ninguém está falando disso. Agora, a frase é infeliz, porque não tem dados disso. Não. Está tirando porque é conveniente. Isso aí é muito coisa de torcedor. E assim, eu até vi hoje... Vamos lá. O discurso do Staffs e Abel é para jogar para o torcedor do Palmeiras. Sim. Eles fazem o discurso que aclamam o torcedor e ficam do lado dele. Essa é a realidade, né? E está errado? Não, está. E vamos deixar uma coisa clara. Pensando nele. Ele está errado? E só para deixar uma coisa clara, para resumir a fala dele, que já não tem cabimento nenhum, é... Hoje, se existisse essa conspiração, a gente deveria não fazer ganhar o Botafogo. É, então... Só que o Botafogo não joga o melhor? Então, é o que eu estou falando. Hoje, se existe a conspiração, ela tem que existir para o Botafogo não ganhar, que é o melhor time do campeonato hoje. Não, na visão dele. Não, na visão dele. Exato. Nós estamos errados. Mas é que está, mas aí tem outro ponto. Mas não é, porque é o Botafogo nos últimos treinos. O que ele está acusando é que tem uma conspiração Botafogo ganhar o campeonato, é isso? Não sei. Não, não, para qualquer um que não seja o Palmeiras, do ponto dele é isso. Não pode repetir o campeão. Esse é o bagulho na... Entendi. Ah, então bota o Galo de novo aí. Vai lá, continua aí. Nós entendemos que é mal para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos. Entendemos isso. Mas se virmos em todo o mundo, em toda a Europa, há sempre dois, três que ganham sempre, porque são os melhores. Para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí. Para aí, para aí. Então, eu só não tinha entendido... Existe um sistema, entendeu? Agora eu entendi tudo. É a conspiração. Ele tá... Basicamente, o Botafogo só está onde está porque já vem existindo. Porque tem que ser qualquer um, irmão. Tem que ser qualquer um, não pode repetir, entendeu? Não pode ser o Palmeiras. Tá, vai. Existe um sistema... Entendeu? O sistema que está fazendo o Palmeiras. Não é o Botafogo jogar bem... O Flamengo... O Flamengo, Grêmio e o Botafogo que estão na frente de bobeira, né? Vamos lembrar que não existe num vácuo. O que é isso? Investigação. Agora me responde uma coisa. Para. Quem você acha que sustenta tudo isso? Grande capitão nacional. É. E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Isso. É isso aí. Não é à toa que os traficantes, os policiais... Então... O que acontece? O que... Mas, tipo assim... Eu não estou feliz de ver o Botafogo em primeiro lugar. Eu queria que o Flamengo tivesse próprio. Está feliz. O futebol do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Só que... Pô, isso é... Menosprezar o trabalho dos outros, né? Vamos combinar. E fora que é algo que ele está acusando, é uma conspiração... Ele está acusando... Bizarra. Tipo, totalmente bizarro isso aí, né? O profissional de futebol falar essas coisas, tipo... É, exatamente. É bizarro porque, assim... Ninguém nunca questionou os campeonatos que o Palmeiras ganhou. Ganhou, ganhou bem. Pô, pelo amor de Deus, sabe? Ganhou, inclusive, com... Eu já me trajo a favor também, porque isso acontece para todo mundo. Porque a arbitragem é nojenta. É, sim. Eu, como Coringão, poderia chegar aqui e inventar um monte de coisa. Mas não, o Palmeiras ganhou, ganhou bem, jogando dentro de campo. Sabe, em campo. O Abel sendo o melhor treinador que a gente tem hoje. Então, assim, uma fala dessa, parece... Parece, não. É, literalmente, ser a criança chorona que está perdendo uns joguinhos e está ficando chateadinha. É o Kiko do futebol. Vai pegar a bola quadrada e ninguém mais vai jogar, sabe? Então... Não, mas se a bola quadrada o Palmeiras não está a jogar, é uma conspiração para não deixar o Palmeiras... Rá, rá, rá. Vá lá, vá lá, com a pessoa, segue. Trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena amanhã meter o Presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito para justificar incompetência e erros grosseiros que fazem com quem trabalha mais diariamente e que vai lutar até ao fim. Mesmo que não nos deixem, não há problema. Nós vamos lutar até ao fim, vamos dar o nosso melhor, que é para isso que somos pagos. É por isso que estamos num clube fantástico e não nos vão calar. Podemos ser expulsos às vezes que forem precisas, mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha, simplesmente uma vergonha. Como é que aos três minutos se condiciona um jogo onde está a olhos de todos e depois vem justificar com faltas e faltinhas. Não é por acaso que o Palmeiras é o clube com menos lesões e este ano está a ser inacreditável pelas lesões traumáticas, porque passam dos limites das regras do jogo, sistematicamente em todos os jogos. Ai, cara, para, 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 para. Não, deixa acabar, está acabando. Não, o cara está, porra, reclamando. Tipo, falando que é a porra, tipo assim, é a conspiração mesmo. Tipo assim, ah, nós não tivemos tantas lesões, pô, mérito do Departamento Físico do Palmeiras, que é foda realmente, mas as lesões elas acontecem, são do jogo e acontecem para todo mundo o tempo todo. Olha o Grêmio aí. Pois é, cara. Olha o Grêmio. O Flamengo tem muito problema em lesão, mas tem problema em lesão. Tipo, ele está meio que tentando imputar que, ah, os juízes deixam passar jogadas violentas contra o Palmeiras. Pô, cara, tá bom. O maluco perdeu o pelo, tipo, por conta da conspiração. É, irmão. É, irmão. É por causa disso, porra. Tu não está entendendo. X-Files, the truth is out there. É o seguinte, isso daí também, isso aí é ruim para o palmeirense, cara. Total. Vocês estão entendendo? Eu sei que deve ter o palmeirense... Eu sei que eu estou cedo, eu estou cedo a falar isso aí, foda-se, entendeu? Exato. Eu sei que deve ter o torcedor palmeirense achando isso foda, não, representou o Palmeiras. Isso é ruim, porque isso é... Para o palmeirense, eu sei que tem alguns que estão achando ridículo isso aí, os que são conscientes, pelo menos. Agora, isso daí, para quem não faz parte do que está acontecendo, ou seja, para quem não é o torcedor do Palmeiras, que é a maioria, vai tratar o palmeirense como chorão. É lógico. Como o torcedor que não sabe perder, que não aguenta, que é aquele torcedor frágil, e não é isso o palmeirense, sabe? Eu sei que eu convivo com vários. Então, uma frase dessa daí, basicamente, passa a sensação de choro, o que não é o Abel. Não. O Abel é um cara vencedor. Ele reclama, expulsa o cacete, tudo bem, ninguém questiona. O Palmeiras é um time vencedor. Agora, quando vem esse cara aí e questiona, diz que, ah, futebol brasileiro é vendido como futebol competitivo, mas a verdade é que vocês não deixam o melhor ganhar. Meu amigo, o Flamengo, quando esteve o melhor, ganhou. Duas vezes seguidas, inclusive. Duas vezes seguidas, inclusive. Houve conspiração? Antes do Palmeiras ganhar. Não, mas não, contra o Palmeiras, porque é o Palmeiras, aí existe conspiração. Porra, não é meio que se colocar numa posição de, eu sou foda pra caralho e todo mundo quer me destruir. Não, cara, olha só, e aí que tá, esse cara, o que acontece, esse cara foi mal, porque ele, eu acho que ele tentou meter uma de Abel, só que o Abel não faz isso. O Abel vem, ele reclama muito da arbitragem, sempre, mas ele nunca mete essas aí, sabe o que é? Tipo, teoria consideração. Do chapéu de arruminha. Não, ele bota a pressão na arbitragem, como todo mundo faz, ele reclama da arbitragem, quando o Palmeiras perde nunca a culpa do Palmeiras, beleza, ele faz isso. E assim, pelo menos metade das coisas que o Abel fala da arbitragem, ele tem razão. Não, ok, sim. E a parazinha, ele sempre tenta tirar o peso dos jogadores dele quando o time dele perde, quando o time dele vai mal, e beleza, faz parte do jogo. Ele sabe fazer, sabe? E é a função do técnico fazer isso. Esse cara não sabe fazer isso aí, entendeu? Ele tá, ele confundiu o que... Deve ter tomado uma bronca do Abel, absurdo. É possível. Mas então, mas a situação desenrola mais, vai, continua aí. Expulsou um jogador da Amarelo ao Garcia, por tardar um lateral inacreditável. O Brasil é especialista em perder tempo, por isso é que na Europa não se vê jogos do Brasil, porque muitas vezes parece mais teatro do que futebol. Deve ser por isso, sim. Pela saúde mental do... Acabou. Aí esse finalzinho aí foi o que pegou no CBF, tá? E assim, desnecessário, né? Você dar essa, tipo, esse ataque ao futebol brasileiro, tipo, é mais teatro do que não sei o quê, tipo... E é só mentira. Sim. Não é por isso que ele não se vê. Os caras não assistem nem final da Libertadores, pô. É que tem críticas que são válidas, nosso futebol tem muito problema. Claro. Ninguém vai negar isso, sabe? É um futebol que realmente deixa a desejar em muitas partes. O problema foram as palavras. A forma que ele falou foi, desculpe, burra. Sabe? Não faz nem sentido o que ele tá falando. Porque a gente falou do Hulk é a mesma coisa. Você falou muito bem, Davo. O Abel, ele faz, só que ele é inteligente. Ele consegue colocar as palavras certas e fazer a reclamação pontual. Por mais que haja choro, por mais que ele tome celular de repórter, por mais que ele faça as palhaçadas. O Abel, ele sabe fazer isso. O problema é que esse cara, quando ele vai fazer isso, utilizando essas palavras, ele deixa a sensação de que é basicamente um Marmanzio chorando porque perdeu. Sabe? E aí eu não tô falando que não há erro contra o Palmeiras. Ah, ninguém vê o Palmeiras como um clube que não merece estar ganhando. Não. O Palmeiras é um grande favorito também pra esse campeonato. O problema é que quando você perde, e aí você me vem falar que não quer... No caso, empatou, né? Eu lembro que empatou. Oi? Ele empatou esse jogo, né? É, que empata. Mas você empata quando não ganha, quando não vence. E você vem, dá uma declaração dessa, dizer que não estão deixando o melhor ganhar. Mano, hoje o melhor é o Botafogo. E foi provado contra o Palmeiras, inclusive. É, por exemplo. Então, cara, qual é o sentido da reclamação? Depois do galo forte e escritor, temos o porco forte e chororô. E aí, isso desencadeou uma nota da CBF. E aí, assim, não é comum a CBF fazer isso aqui que fez. E aí, isso reforça... Você viu, né? Galão fazendo escora. Não, então... Nota de refúgio. Aí que tá. A CBF foi muito mal aqui. Porque ela reforça a narrativa do Palmeiras. Sim, que tá sendo perseguido. A narrativa que tá sendo perseguido. Porque o Filipão falou um monte de merda na entrevista coletiva também. Tipo, o negócio da expulsão do Hulk, ele falou... Ah, isso é coisa lá de dentro, tá ligado? Tipo, insinuando coisas da CBF também. Só que a CBF não menciona o Filipão. E aí, ela fala o seguinte, ó. Vai. A nota da CBF. Nota oficial. A CBF lamenta profundamente o que ouviu ontem, dia 2 de julho, por parte do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, designado para a entrevista coletiva pós-jogo. O ato lamentável foi muito além das reclamações semanais da arbitragem. Tipo assim, foi muitas reclamações que tem. Toda hora, né? Tem merda na arbitragem. Agora, o que ocorreu, de fato, foi um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa, mostrando inclusive desconhecimento do próprio campeonato que disputa, que já teve tricampeões, bicampeões com vários times ganhando seguidamente. O comportamento do jogador brasileiro que o funcionário em questão tanto critica não corresponde à realidade, na medida que o Brasil é o país do mundo que tem mais jogadores atuando no exterior, inclusive na própria seleção portuguesa. A atual gestão de arbitragem da CBF nunca, em momento nenhum, esteve tão transparente e se expostando, dando satisfações públicas semanais, inclusive reconhecendo eventuais erros. Eventuais erros. Somos o único país do mundo a oferecer avanço tecnológico nos estádios, com os telões mostrando o lance da partida em tempo real. Inclusive, o lance em questão, alvo de reclamação, foi acompanhado por todo o estádio, por jogadores e torcedores. A CBF, através da comissão de arbitragem, quer assim dar total transparência aos lances duvidosos que normalmente ocorrem durante as partidas. Nunca a entidade investiu tanto no aprimoramento da arbitragem. Nessa segunda-feira, por exemplo, os árbitros designados para a próxima etapa da Copa do Brasil estão em treinamento no Rio de Janeiro e também hoje à tarde pelos próximos 15 dias. O que a Renata Roel hoje na SPN falou, que isso aqui é totalmente comum, não é nenhuma novidade disso aqui. Isso acontece o tempo todo. As árbitros vão passar por custos de aprimoramento técnico. Os investimentos são expressivos e com foco na constante melhoria da qualidade do quadro de arbitragem. Avanços que somos pioneiros no mundo. Não sei disso não, hein? Equivos de arbitragem de jogadores técnicos acontecem em todos os lugares, inclusive e principalmente na Europa. São parte do processo do mecanismo do futebol que não é feito por máquinas. Portanto, nada justifica o que se viu ontem e que foi amplamente divulgado pela imprensa em todo o mundo. A CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente procurador do STJD para que revele qual seria o esquema ou sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença. Esse final, toquei. Acho que tinha que ter. É, pois é, realmente. Podia ter escrito só isso. Só esse final, fala assim, chá de GPT, completa o resto pra cima e bota esse final. Os caras têm que usar mais a porra do chá de GPT. É que você ouve o cara do Palmeiras, o assistente, falar um monte de groselha. Aí você espera, porra, a entidade vai vir com um discurso, porra, maduro. Mas aí que é foda. E aí o discurso é isso que a gente ouve, sabe? E aí exatamente, eu não tinha lido essa nota aí da CBF. E, cara, realmente beira o ridículo e aí faz parecer não tão ridículo o que foi dito. O que é louco do que ele falou é que assim, ele é meio, o final do que ele fala é verdade, o meio do que ele falou é loucura, chapa de alumínio. É tipo, onde ele tá batendo, é isso, é ridículo, todo mundo sai, todo mundo concorda, lamentava, caralho, ninguém assiste, fora do... Dito isso, tudo que ele disse que acontece para chegar a essa conclusão, que é chapa de alumínio é loucura. Mas a CBF falou... O Henrique Leão comentou aqui, ah, falar a verdade é groselha, irmão? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá acabando de explicar aqui, meu Deus de Cristo. Não, 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 pera aí, eu quero te perguntar uma coisa. Então é verdade que estão impedindo do Palmeiras ganhar o campeonato? É isso que você tá dizendo? Porque o que ele diz ali é que é, estão impedindo, querem impedir o melhor de ganhar o campeonato. Você tá dizendo que isso que ele tá falando é verdade? Porque aí tem que ter prova. Alguém tem prova? Tem alguma coisa sólida para provar? O problema é esse. A questão dele alfinetar a CBF, eu concordo. Sim. Eu, corintiano, concordo com vocês, Palmeiras. CBF é um lixo. Nosso futebol, na maioria das vezes, é gerido por pessoas incompetentes. Eu concordo com ele nisso. Agora, dizer que alguém querendo impedir que o melhor vença, você acha que essa é a verdade? Porque aí, desculpe, é burrice. É loucura. Se você não pode provar, ainda mais a gente, nós torcedores. Eu posso falar. Ó, tem gente querendo impedir o Coringão de ganhar. Agora, eu, profissional, dentro do campeonato, falar isso, aí eu vou ter que provar. Então, você acha que é verdade? Então, tem que provar, velho. E é justamente o que a gente tá falando aqui, porra. Que é o fim, é o que ele tá falando, mas o meio que ele tá falando é a groselha. Mas o fim do que ele tá batendo é o certo. Clube Atlético Noteiro nunca passou vergonha com as notas de repúdio. Então, da próxima vez... Não, não, não. Pergunta. O jeito de escrever nunca. Ok, não, não. O jeito de escrever nunca. Não, com o conteúdo na nota. Não, não, não. O jeito de escrever nunca. Nunca passou vergonha com o conteúdo na nota. O jeito de escrever, não. Agora, a direção da nota, sim. A direção foi real. Fechado com galão. E aprenda a escrever como... Mas o absurdo da CBF é que nem o fim do que ela fala faz sentido. Falando de... Nossa, nós somos que tão investindo mais e colocando o lance no telão. Coisa que o vagabundo tá fazendo há dois, três anos atrás. Coisa que tem na NBA há 50 anos, sei lá. Pô, ele tá mal no cu. E aí vem a nota do Palmeiras. Veremos a resposta agora. Foi hoje isso, tá? A resposta do Palmeiras foi a seguinte. E aí eu acho que o Palmeiras, como instituição, se defendeu muito bem. Porque a nota da CBF foi desastrada, né? Tem a do Palmeiras aí? Tem, eu vou ler aqui. Vamos lá. Diante da agressiva... Porque aí o bagulho tá porradaria. Porradaria. Diante da agressiva... Será que a Leiloca tava ali do lado? Escreve agora, né? Diante da agressiva nota oficial, divulgada nessa segunda pela CBF, o Palmeiras propõe alguns questionamentos, sempre no sentido de defender os direitos do clube e contribuir com a melhora do produto futebol. Boa. Por que o comunicado da CBF é endereçado exclusivamente ao Palmeiras, sendo que profissionais de outra equipe da Série A, fizeram também ontem comentários semelhantes aos do auxiliar técnico João Martins? Foi o Filipão, né? Falando que tinha esquema lá também. Filipão merece. Pois é, viu? Meu estilo. O Filipão é campeão do mundo, amigo. Mas também... Não pelo Palmeiras. Não, pelo Palmeiras. Não, mas aí ninguém, né? Por que a opinião de profissional português sobre o futebol brasileiro causou tanto desconforto da CBF se a própria entidade, como o de Aconhecimento Público, busca um treinador estrangeiro para comandar a seleção brasileira? Porque assim, vamos combinar? É, é... Só para eu entender. No Brasil, a xenofobia é crime. É crime? É crime. Pode ser que... Deve ser, né? Se for crime... Vou fazer aqui a... Se for crime... É que assim, racismo é crime no Brasil. Não, mas eu tenho certeza absoluta que racismo é crime no Brasil. Não tenho certeza... Não, aí que tá, né? Não, não, tá na lei. Tá na lei. É isso que a pergunta é essa. Deve estar. Se tá na lei... Isso, se tá na lei, gente... Se tá na lei que xenofobia é crime, a CBF imputou ao João Martins um crime, falando que ele foi xenófobo, certo? Então, beleza. Aí, óbvio, o Palmeiras se defende aqui, falando isso. Aí, qual teria sido a conduta xenofóbica de João Martins? Elogiar a qualidade de jogador brasileiro? Não, né? Ele falou mal do futebol brasileiro, mas não é o caso aqui. Se a gestão da comissão de arbitragem investe tanto assim tecnologia, por que nosso VAR é incapaz de apontar objetivamente se uma bola ultrapassou ou não a linha do gol, como aconteceu no recente duelo entre o Palmeiras e o Bahia? Porque o atleta Zé Ivaldo, o Atlético, não foi expulso ontem após acertar uma cotovelada na nuca do atacante Hendrick em lance revisado pelo VAR. Tem razão também. Por que não jogou entre o Palmeiras e o São Paulo? Porra, mas aí vocês estão... Aí não superaram o seu Copa do Brasil até hoje, gente. Só fazendo a apuração aqui, xenofobia entra no crime de racismo. Tá, ok. Ou seja, não vai dar nada. Por que o jogo entre Palmeiras e São Paulo, pela Copa do Brasil 2022, o VAR não traçou a linha de perdimento, o lance que originou o gol do nosso adversário, que nos custou a eliminação. Porque a imagem da revisão da sua jogada sumiu. Porque a comissão de arbitragem do CBF, presidida pelo CNM, nunca pediu desculpas ao Palmeiras pelo erro grave cometido pelo VAR na Copa do Brasil. Mas aí ele não pediu pra ninguém, né? Pedir desculpa é brincadeira. Mas aí não pediu pra ninguém, né? Vamos combinar, né? Ah, não, pede desculpa pra mim, pô, na moral. Pô, mas aí não pediu, assim, se fosse uma coisa comum do CNM vir pedir desculpa pra todo mundo que erra, né? O cara, o trabalho dele ia ser só esse também, né? Por que o Palmeiras, na rodada seguinte após a mais data FIFA, não pôde contar com nenhum de seus três atletas convocados pela seleção brasileira? Não sei. Qual foi a razão disso? Não sei também. Questão de logística? Por que o Palmeiras, na rodada seguinte após a mais recente data FIFA, não pôde contar com nenhum de seus três atletas convocados pela seleção? Não sei. Tem algum motivo isso? Eles não chegaram a jogar, não? Sei lá, mas tá falando aqui, não. O Palmeiras, ao longo dos anos, sempre se preocupou em construir uma relação saudável de parceria com a CBF. Há cerca de três semanas, a presidente Leila esteve na sede de identidade, no Rio, pra conversar com o CNM, de que houve a promessa em melhorias na arbitragem. Na semana seguinte, o vice-presidente da comissão de arbitragem, Emerson Carvalho, e o gerente técnico do VAR, Pericles Bassolso, chegaram a realizar uma palestra para os profissionais no clube da academia de futebol, também com a presença da Leila. Contudo, diante da nota oficial divulgada pela CBF e dos reiterados graves erros cometidos contra o Palmeiras, entendemos ser esse o momento oportuno de demonstrar em público nossa indignação. Não queremos ser beneficiados, mas exigimos que as regras sejam aplicadas com isonomia. Confiamos na independência do STJD, que foi evocado pela CBF, temos convicção de que o órgão dará auxiliar João Martins o tratamento equilibrado que lhe compete. Vai! Perfeito! Sim! Perfeito! O problema todo foi a fala do rapaz. Falando que tem uma conspiração. Falando groselha! Pelo amor de Deus, cara! Se você goza do futebol, entende o que tá acontecendo e não acha que ele falou, o modo que ele falou foi groselha, olha só, a nota da CBF foi ridícula, o Palmeiras fez uma nota excelente, fez a crítica, foi pontual, relembrou os momentos que prejudicou, de fato, o Palmeiras concorda. Que aí todo clube vai ter o seu. Perfeito! Mas a nota tá ok, desculpa, igual do Neymar. Eu errei, desculpa. Errei Fumulac. Te roubei, desculpa. É isso, era o que a CBF tinha que ter respondido. Não, mas eu errei. Erro mais fora de campo do que dentro de campo, mas eu errei. Sabe o que que é? Na próxima rodada, ninguém lembra mais dessas merda, sabe? Já é outra coisa, já vão ser outras reclamações, inclusive do próprio Palmeiras também. E passou. Agora, o rapaz foi muito infeliz, só falou groselha. Ah. Não só falou groselha, fez muita crítica que eu concordo. Era assim, era várias críticas no pênalti de muita groselha. A reclamação dele sobre o pênalti é várias, a expressão é várias. Era tipo tirar várias agulhas do palheiro de groselha, tá ligado? O Gordon, na parte que ele critica a CBF, ele está certo em tudo. Agora, na parte que ele fala que, não, aqui não se deixa o melhor ganhar, porra, aí você abre um monte de acusação que você não tem como provar e faz com que o Palmeiras tenha que entrar numa parada que às vezes nem iria. A realidade é essa. Ah, mas a gente tem que demonstrar insatisfação. Às vezes nem iria. Só entrou porque ele já falou essa groselha. Ah, agora solta aí essa porra. Assim, a nota do Palmeiras excelente, dá um baile, inclusive, na nota da CBF, o que não deveria acontecer, não é verdade? Agora, nada disso teria acontecido se ele não tivesse falado essa groselha que ele falou aí. Ah, quer impedir o... Não, pode ganhar repetido. Que conspiração é essa? Por que que não teve a mesma conspiração com o São Paulo? Que ganhou três vezes? Com o Cruzes, que ganhou duas? Com o Flávio, que ganhou duas? É, porque o Palmeiras, pô, pelo amor de Deus, aí tem que ter um limite. Então, todo o resto que ele falou, todo mundo tá de acordo. Ninguém vai defender a CBF, cara. Ninguém gosta da CBF. Quem é que gosta? Você que tá na sua casa gosta da CBF? Ninguém gosta da CBF. Isso que é um corintiano e um flamenguista falando que não era... Quem diria? É brincadeira! Ela dá voltas, velho. É de fuder, meu amigo. E digo mais, ela dá voltas. Ah, e digo mais. Há uma conspiração contra o meu Coringão. Não querem deixar o meu Coringão subir na tabela. Está entre os primeiros colocados, tá bom? Eu exijo... Pra favorecer o Goiás! Pra favorecer o Goiás, cara! Eu exijo uma explicação... É o Super Esparaldino Almancio. Olha só, CBF, eu quero uma nota agora. Por que que o Coringão não tá em primeiro? Conspiração! Desculpe. A Mãe é a Santa. O que é! A Mãe, gente... Obrigado.